Fala galerinha, beleza? Cosmic Strunk aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo E bem pessoal, desta vez como vocês viram, vim trazer aqui um vídeo muito épico de PC Skyhors aqui E entramos aqui na partida, vamos ver como é este mapa aqui, velho Nunca joguei aqui neste mapa, vamos começar a quebrar tudo aqui, o bagulho é louco, o bagulho é louco Mano, esses mapas assim, velho, é ruim que você não sabe nem na onde tá merda do baú, cara Vamos ver, olha só, acho que tem alguma coisa aqui debaixo, tá? É, vamos quebrar aqui essas terrinhas para ver se achamos algum baú por aqui debaixo, tá ligado? O buraco, vamos entrar aqui, ah rapaz, é uma casa, tá ligado, mano Vamos pegar todas essas paradas aqui, pá, hummm, tá bom, tá bom, beleza Vamos colocar esses bagulhos pra dentro do baú, né, velho, que nós não estamos usando também Depois, vamos pegar tudo isso, é, não, água não Nossa, mano, mais falta de sorte pra caramba, velho, que falta de sorte, mano Vamos ver aqui se essa lookblock dá alguma coisa, né, velho Nossa, que merda, mano, que merda, cara Ela veio um dano pra caraca, mano Mas vamos ver aqui, né, velho, que agora vai vir alguma coisa nessa próxima lookblock Mano, vocês que não sabiam que isso é lookblock, fiquem sabendo Eu também nunca soube, eu não sei porquê, né, porque é uma esponja, velho E eu ia saber lá nada que isso era uma lankbox Vamos só ver aqui se essa vai dar alguma coisa, tá, vamos lá Boa, né, não deu nada, deu uma bigorna que caiu lá em cima Tá, vamos subir lá pra cima, né, vamos quebrar aqui e quebrar essa madeirinha aqui Quebra, 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 isso, boa Então vamos subir lá em cima, tá, só foi a bigorna mesmo que tenha caído aqui embaixo Como já havia dito, é, vamos descer aqui pra fazer nossa espada de diamante, velho Que nós já conseguimos, né Vamos fazer aqui, a espadinha rapidinho, a espadinha de diamante, a espadinha de diamante Isso, boa, não tira, é, coloca aí, boa, peguei E agora já estamos bons para batalhar, tá, cara É, eu ainda achava melhor a outra, mas peguei essa aqui, ó Que é bem melhor aqui, tá Vamos subir pra ver o que é que tem, né, velho Nossa, mano, esse mapa é muito paia, velho De jogar, cê é louco, velho E o pior que eu nem sei jogar, mano É, na maioria dos mapas, eu só sei Eu nesse mesmo não tenho nem prática com ele Deixa eu ver aqui Nossa, mano, tô caindo Caraca, velho Caraca, mano Quase que o carro é lá embaixo, velho Nossa, mano Que mancada, velho Vamos pular Um, dois, três, vai Boa Nossa, aqui Vamos ver o que tem nos baús daqui, né, velho Nossa, tem um cara ali, velho Fiquei preso Eu estou sentindo uma treta Nossa, eu tô preso, velho Vai, bate Nossa, eu vou cair lá e não vode Vai Cai e não vode E morreu Nossa, mano Que falta de sorte, velho No primeiro cara já tomei um tapão, velho Um, dois, e cai no vode, mano Eu sou um morro assim, velho Que merda Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Compartilhe pra todo mundo Se inscreve aí no canal E é nóis Comenta aí os próximos vídeos que você quer Valeu, falou e... Uau